Também na madrugada desta terça-feira, um incêndio foi registrado em uma casa na região nordeste. O caso foi em Araçuaí, no vale do Jequitionha. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência. Viram parte da população tentando controlar as chamas, com risco de atingir outro imóvel. Os moradores das casas já haviam abandonado as residências e os militares realizaram um combate direto às chamas, utilizando cerca de mil litros de água em quatro ambientes, dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Após o controle das chamas, os militares fizeram o rescaldo e avaliaram a condição da estrutura das residências atingidas. Outro incêndio, outro incêndio em Araçuaí, no vale do Jequitionha. Muito triste também, viu? Muito triste a situação, as famílias perdem tudo ou quase tudo, o prejuízo financeiro é enorme. E agora fazer o quê? Agora é reunir forças, é reunir forças para tocar a vida para frente e recuperar as coisas que perderam, né? Comprar tudo de novo, pintar a casa, fazer tudo outra vez. Muito triste essa situação.